Pode alguém ser só metade Sorrir sem estar contente Pode alguém dizer verdade Quando todo mundo mente Pode alguém dizer verdade Quando todo mundo mente Vai deitar-te ao meu lado Vai contar-me o teu segredo Quero sentir-me abraçado contigo Eu não sinto medo Quero sentir-me abraçado contigo Eu não sinto medo Podes tu saber contar A história mais querida Dar-me a mão e completar O outro lado da minha vida Dar-me a mão e completar O outro lado da minha vida Dar-me a mão e completar Dar-me a mão e completar Dar-me a mão e completar Dar-me a mão e completar